Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura, galera, dessa vez a aventura se chama The Walking Dead Michonne, galera, sim, é o jogo da Telltale Games. Pra quem já conhece, The Walking Dead é uma série, já tem um tempinho já, eu jogava antes mesmo de ter canal e quero trazer pra vocês, cara, eu me divirto muito jogando esse jogo, onde você escolhe o destino do personagem. Você seleciona A, B, C e cada lado vai ter uma história diferente e a história modifica conforme o andar da carruagem e dessa vez a Michonne e sua katana deliciosa. Vamos em frente, galera. E galera, é o seguinte, antes de começar a série, eu vou pedir pra vocês deixarem o seu like se você estiver gostando dessa série e quiser apoiar essa série no canal. O jogo é dividido em três episódios, então basicamente eu vou tentar fazer um vídeo pra cada episódio, vamos ver como é que vai ser o tamanho de cada parte. Mas se estiver gostando, deixa o teu like, é a única medida que eu tenho pra saber se vocês estão gostando dessa série, cara. Eu adoro esse jogo, eu espero que a gente se divirta muito junto e deixa no comentário o que você está achando também, beleza? E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos e vamos nessa! Eu deixei tantas pessoas que eu amei atrás. Rigg? Rigg? Tão tantas pessoas que eu não me lembro de todos. Mas há dois, só dois, que eu nunca posso esquecer. Aperte o A para cortar os arbustos. Eu pensei que eu tinha feito com eles. Creio que tem que apertar o D agora. É isso aí. Meu Deus! Fantasmas! Essa história da Bichoni no seriado? Eu acho que é, cara. Ou é parecida? Uma maçaneta. Use o mouse para olhar ao seu redor. Abrir. Vamos lá. O que tem atrás dessa porta? Tá de roupa social com uma katana. Bem interessante. Parece até... Que o Bill? Mais ou menos. Já tem zumbi. O W. Nossa, na boca do bichinho. Certo aqui. E já era. Ela tá imaginando coisas, né? Quase como um filme isso. Interessante. Vamos lá. Menos um. Agora o S. Vamos. Tem uns comandos interessantes aqui. Você tem que... Joga pra baixo a katana com S. Pra cima com W. Perfura com Q. Puxa com E. Ó. Chuta com Q. E dopa a cabeça do bichinho. Com a katana bonita. Tá violenta essa Michonne, hein? Só imaginando coisas. Tá doidinho, coitada. Pega. Nossa senhora. É zumbi pra cacete. Puxa. Aqui. Pressiona aqui. Morre não, Michonne. Morre agora. Nossa senhora. Churrasco de zumbi. Quem vai? Ela tá imaginando a casa dela. Com a realidade do apocalipse. Mais ou menos. Quando aconteceu. Com o que tá acontecendo agora. Interessante. Interessante. Nossa. Que caralho. Zumbi pra cacete. Tira essa porra. Olha isso, cara. Ela vai pegar a katana do peito de zumbi. E vai matar esse... Faltou outra ali atrás, filha. Vamos. Sem piedade agora. Tá cansada, né? Imagina. Corta esse bicho em meio. Imagina. Nossa. Não cortou. Desamolou a katana. Só pode ser isso. Vamos. Vamos, filha. Força. Delícia, cara. Olha o que receita. Crânio de zumbi. Começa eletrizante, cara. Muita ação. E ela imaginando a realidade. Junto com o que aconteceu provavelmente na casa dela. Provavelmente são as filhas dela que morreram. Ela tá fazendo alucinação. Interessante, cara. Agora, a pergunta que ela não quer calar. Como é que ela aprendeu a usar a katana? Isso aí. Será que o Moet vai aprender no meio do caminho? Será que vai ter essa... Será que vão dizer pra gente? Porra, tem mais um bicho chegando na região, cara. Vamos ter que sair daqui, né, Michonne? Pelo amor de Deus. Não, não se mata, não. Olha o revólver do Rick. Isso já é um sinal, hein, galera. Revólver do Rick já é um sinal, hein. Vamos recarregar. Tiro da misericórdia. Olha a tarussa. Cara... Alguns dias eu envio o morto. O que que eu faço? Solta ou fico? Cara, solta essa porra. Oh, meu Deus do céu. Episódio 1. Bem no fundo. Que delícia, hein? Três semanas depois. Filme de terror, cara. Olha o mapa ali atrás. Teaser, Peak Bay. Rasheed, come in. Over. Vanessa. Você está lá? God damn it. Oi, Pete. Michonne. O que você está fazendo? O seu muda não é para outra hora. Não posso dormir. Tendo essas novas de noite. Você está se sentindo bem? Não se preocupe sobre você. Não é o mais fácil de ler. O silêncio é sempre uma opção válida. Vamos manter um silêncio. Não, vamos dizer que estão melhorando, cara. É isso aí. Ele se lembrará disso. É. Tudo bem. Eu só preciso ficar ocupada. Então, a gente está no barco, cara. Não é como esses caras estariam em contato por tão longa. Nós vendemos cada vez que eu venho. O mesmo lugar. Tudo está... ... 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 tanecu loading. 3 ... Não estou ouvindo nada na real. Não sinto nada, Pete. Ela está ali. Tenho que arrapar a frequência certa. Pete Michonne Ah, novamente com a shortwave? Eu não estou apenas me enganando Essa baixa estava cheia de boats só um ano atrás, eles foram em algum lugar Se eles deixaram, provavelmente foi por uma boa razão Então eu quero saber por que Ah Olá Olá, você pode me ouvir? Olá Olá Opa Agora eu vi Bom, vamos tentar salvar a cara Parece até o Rick falando, né? Hum Hum Agora é a tua vez de incomodar o rádio, hein? Oh meu Deus Use o botão de rádio de supressão de ruído para ajustar o sinal ou desligue o rádio Não, vamos tentar achar alguma frequência, cara Clica no botão direito para voltar Vamos lá Nada nessa estação Oh Supressão de ruído, vamos Caralho, dá a sensação de realmente se está mexendo naqueles rádios antigos Eu nunca mexi particularmente Nem sei como é que faz, mas vamos tentar Aumentar o ruído Aumentando o ruído, era isso Perguntar qual é o nome da pessoa primeiro, né? Quem eu estou falando? Caralho, isso funcionou Isso é Sarah Encontramos a menina Ah meu Deus, os caras bateu com o barco Puta Titanic Salvamos o cara A gente se fodeu, hein? De nada, só tive o ombro deslocado Os caras só reclamam, né? Bateram num corpo Sei lá Calma aí, mano, não podemos ser calma Calma aí, mano, não podemos ser calma Ela disse o nome dela Sam Pinóculos e uma lanterna Vamos lá então Use WSD para andar Use o mouse para olhar para o redor Beleza, cara Vamos dar uma olhada aqui Na região Vamos basculhar Use a lanterna Vista de bombordo Vamos dar uma olhada nesse timão aqui Tá ligado em quê, cara? Tá consertando Tá, então tá Vamos usar o binóculo para olhar a distância Para ver se a gente encontra alguma coisa Tem que vir para a popa Usar o binóculo Clica com o montão direito Move o mouse para olhar ao redor Bom, daqui a gente não vê nada Tá tudo em ba... Tá tudo tipo... Nevoeiro lá pra trás Tudo bem Vamos ver se a gente consegue achar outra coisa para cá Vamos olhar para esse camarada aqui Quebrou o timão Estamos fodidos E aqui Usar a lanterna Usar a lanterna Vamos ver que tem uma pessoa de usar a lanterna aqui Para tentar enxergar o que aconteceu lá embaixo Porra, não dá para ver nada daqui Ok Vamos olhar Saco de arroz Novidades, sem comida Certo Vamos olhar para essa planta Bom, esse cara tem uma mini plantação aqui, né Tipo uma fazenda no barco Provavelmente era o que eu iria fazer também, cara Uma boa ideia Vamos dar uma olhada aqui Vamos ajudar ele com as vielas, cara Para selar dessa situação Porra, o cara só reclama Não, não, vamos tentar ser uma armadilha Pelo menos Vai que ele sabe alguma coisa De um lado ele tem razão Mas ele vem parar, não é? Obrigado Certo, agora vamos ver o que tem mais para explorar na região Examinar Embarcação Vamos ver Examinar Está tudo quebrado aqui Estas coisas são antigos Não é por isso que eles foram rompidos Certo Nada de descobrir Vamos usar o binóculo aqui na popa Na proa, quer dizer Para poder ver se a gente acha alguma coisa Bom, aqui tem a visão melhor Então vamos começar pela direita Certo Pássaros Na praia Um farol Ó, tem um porto ali na frente Vamos focar aqui Parece que tem alguma coisa ali Parece que tem alguma coisa ali Sempre a Michonne que vai verificar, né, cara? Porra, só porque é mulher é sacanagem Vamos dar uma olhada aqui Vamos olhar A borda Vamos dar uma olhada aqui Com a Lanterna Novamente Para ver se a gente acha alguma coisa Ó É um barco Afundado É por isso Ei, Pete Eu descobri o que estamos nos mantidos Eu também Eu também Eu também Eu sei como é que é isso, cara Todos nós sentimos assim Não quis se entregar, né, machão Então tá, beleza Vamos lá Vamos seguir O que temos agora Vamos falar com o Pete Para ver que as providências A serem tomadas Pete Pete Você encontrou algo? Eu vi uma ferro Marroona, perto do chão Um ferro Não vi uma ferro Na última vez que eu estava aqui A Tilla Lever 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 Olha, eu não sei Sabe o que as vozes Sabe o que você precisa Bom, vamos dar uma olhada na balsa, seus amigos, o que tira a gente mais rápido aqui, é verdade. Se puder ajudar, beleza. Rashid, vou dar pra mim. Tá, tem a Rashid e tal de Sam perdidos por aí, cara. Olha a Katana, Katana, meio fodido essa Katana, a machina, tipo, tá meio ferrada, vamos pegar essa pedra de diabo lá, e vamos botar na machete. Vocês, vocês três, pegam a balsa, saem ela daqui e deixem a ancorada perto da piscina. Ficou. Não vá em qualquer lugar, fique perto da balsa e mantenha ela segura. Vamos. Beleza. Amolada. Pronto, pode ser pra Zumbiba. E aí, o que temos agora? Vamos chegar lá ou não vamos chegar nessa? Vamos sair desse barco ou não vamos sair desse barco? Medroso, olha o cara medroso aí. Não vai me dar uma hora aqui agora, gordinho? Não, isso não é o que eu quero dizer. Nós não podemos perder ninguém mais. Eu entendi o que você quis dizer, cara, eu entendi. Mas a Michonne é um fodidão, né? Vamos embora. Esse cara é estranho, hein? Ele vai amarelar por uma hora, hein? Tô quase prevendo isso. Você está pronto? Sempre, né Michonne? Você sabe, antes disso eu estava apenas... ...on minha própria. Como você estava. Convinci a mim que eu gostei dessa maneira. Mas depois de um tempo eu... Eita caralho! Haha, tá calmo demais. Vamos lá, Michonne. Pega esse zumbi. O zumbi está verde, olha isso. De tanto tempo na água. Vamos, Michonne, derruba esse. Outro zumbi verde. Menos um. Caralho, tem zumbi pra cacete na água. Andando. Pode criar zumbi na água. Nossa, olha isso, cara. Olha a horda aquática. Que bizarro. Vamos. Agora eu não entendi bem no fundo. Cheio de zumbi no fundo do mar. Ah, meu Deus. Já era. Mentira, cara. Ah. Ah, não. Caímos. Que merda. Olha isso. O zumbi está mergulhador. Que, 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 que. Vai, derruba essa porra. Vamos, Michonne. Finaliza. Caralho, que agonia essa porra. Nossa, quem podia imaginar, hein. Eu não ia imaginar que isso acontecia. Caralho, que merda, cara. Seu barco virou. Não tem mais nada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Sai dessa água maldita. Caramba, cara. Achei que... Ou ele ia morrer ali. Achei que... Achei que... Esse cara ia morrer Ele foi mordido Será que ele foi mordido? Você ta rindo por que cara? Acho que ele foi mordido hein galera Só uma impressão minha Posso estar errado Eu não gosto disso Talvez seja alguém que possa nos dizer onde todo mundo foi Não há signos de qualquer pessoa Só aquelas malditas Alguma coisa assustou eles Espero que você esteja certo Talvez eles encontram algum lugar melhor Bem, se nós pudermos encontrar outro zumbi Se você ficaria em um porto cheio de zumbi Pega o barco e vai embora, óbvio Tá, vamos procurar os seus amigos, cara Vamos procurar eles Não parece que ele está aqui Mas talvez vamos encontrar algo dentro Parece que há dois caminhos A carreira ou a escada Cara, eu entraria... Olha o caranguejo aqui Cara, eu entraria... Eu vou entrar pela escada Eu acho mais... Seguro Mas deixa eu olhar ela primeiro Pra ver se ela está inteira É melhor, cara É mais aberto Vamos bater zumbi pra nos pegar de surpresa ali Então vamos lá Cada escolha... Cada escolha, cara Modifica toda a sua história O que é isso aqui? Olhar, lado e pintado Um object Tudo bem Vamos subir a escada Lembrando que cada escolha influencia Vamos esperar que essa coisa aconteça Vamos Não caça Obrigada Obrigada Pete, corre O cara está quase caindo Ele é o primeiro a cair, reparou? O cara vai morrer, hein? Mobjack É o nome do porto, o nome do barco Passageiros É um barco grande É uma balsa grande Parece que esse lugar Era alguém de casa por um tempo Você acha que seus amigos vêm aqui? É difícil de ser certeza Nós devemos olhar por lá Ela fica encarando toda hora Bom, a colher de salvidos Vamos dar uma olhada Eu acho que podemos voltar para o companheiro Porra Voltar nadando é foda, hein? Acho Não é uma boa ideia Só acho que não seja uma boa ideia Mas vamos ver se tem mais alguma coisa para explorar Armário do bote Vamos abrir esse armário Tomara que não tem nenhum zumbi esperando a gente aqui dentro Hum... Não, o metal vai servir para o barco, não? Pega ele Serve como porrete também Olha o mapa, vamos olhar esse mapa Bonito Tem três andares Parte dos carros Temos que ir para o café Para chegar para as estrelas Você está apenas procurando Mr. Honey Bars Sempre É Não seria a da Michonne Ela viciada em doce E... O Rick Sempre tenta achar doce para ela Se é que vocês me entendem Trancado Trancado Porra É meio arriscado, hein? Perdeu o braço, cara Hum... Vamos dar uma olhada primeiro O que que tem aí dentro? Usar... Vamos usar o vergalhão? Não vamos quebrar a machete não Vamos usar o vergalhão Isso Boa Provavelmente a melhor ferramenta que a gente usou Clica com o botão direito para voltar Tá, tudo bem, parece vazio até então Eu não vi nada Não significa que não há nada ali, mas... Pois é A questão é Qual um de nós quer chegar lá para abrir? Um de nós devemos fazer isso, certo? Eu vou fazer A Michonne é mais poderosa que você, cara Beleza Hum... Caralho Vamos lá Vai ter uns bis, não Beleza Olha... Olha, cara Meu Deus Tem um braço ali Tem alguém morto ali Amarrado na porta Você pode ter uma porta As quais são? Estão preparados Força a Michonne Tem um corpo agora Não sei se você é zumbi Vivo Ou está morto sangue O barulho do sangue é o melhor São os amigos dele? E eles ficaram amarrados, alguém fez de refém Ah, não são os amigos dele, que bom Mas eles estão amarrados, estranhos Eles não olham como Walkers Eu pergunto o que aconteceu com eles Vamos dar uma olhada, examinar Ferimenta a bala, olha isso Alguém tirou na cabeça deles Quem fez isso, fez certeza que eles não iriam voltar Examinaram as amarras Os braços estão amarrados Eles não poderiam lutar de volta Esses pessoas não voltaram Eles foram executados Tem gente na área Hum, era um casal Tava uma família, provavelmente Ela tá lembrando os filhos dela Michonne Vai surtar não, né Michonne? Você tá bem? Você tem aquele look A mesma look que você teve quando... Fala que você tá bem Fala que você tá bem Você tá bem Você não parece bem Tudo bem Você é forte, Michonne Você vai aguentar Até então a história tá rolando Que nem um seriado, né? Tô gostando Eles não teriam deixado isso Por sucesso Mas eu tenho que esperar Eles ainda estão vivos E eles fizeram isso Opa Ser vivo na área Ou ser morto na área Ih, vai ter que descer no porão Andar um Cafeteria, provável? Tem mais alguém Que se transformou ali, hein? Vamos descendo Vários pessoas mortas aqui Mas são zumbis Um aqui Continua Muita porra Nossa, cara Sensacional Sensacional Olha isso Muita gente morta Nesse barco, hein? Esse zumbi Caminhante Olhar Vamos dar uma olhada ali Primeiro Jesus Alguém o acolhou E deixou ele Para ser morto Sacanearam o cara, né? Vamos matar ele Só uma Boa Michonne Cortar o braço Cortar a corda Ih, ele não tinha um braço Uma mão Acho que Ele já foi mordido De tirar a mão dele Deve ser isso Como acontece muito No seriado, né? Gostei da faixa Da cabeça dele Pessoas mais, cara Pessoas mais Esse mundo Não nos transforma Ninguém mais fez isso Para eles Eles fizeram Para os outros Eu já vi Essa mundo Muita gente É o melhor De nós Às vezes Para o pior Não é assim Espere Não sabemos O que está lá Tem uma bolsa Pode ser isso Nenhum sinal de nada Vamos ficar atentos Parece que deixaram Uma bolsa Para trás Aí, né? Quem foi Que chegou aqui Deixou para trás Olha Quanto de suprimento Cara, munição Parece que alguém Vai voltar, hein? Deve ter que ir na região Antibiótico Munição Comida Ok Munição Cigarros E comida Oh, meu Deus Mary Lily Peaches and beans Meu Deus Eu costumava ter Essas três vezes A dia Breakfast Lunch And dinner Trava a minha mãe Côrta Vamos ver O que mais Nós podemos encontrar Michonne Michonne é uma gulosa, né? Só fala em comida Desde que começou Essa temporada Aqui Vamos lá A bolsa Tem a caixa de registradora Vamos abrir ela Para ver se a gente encontra Algum dinheiro Para poder passar Na mercearia E comprar um doce Para Michonne Só que não, Michonne Só que não Dólares Não adianta porra nenhuma Lógico Pô, eu estou acostumado A qualquer pessoa Agora Que que é isso Aqui embaixo Botar na bolsa Doce Olha o que ela queria, né? Eu tive uma dessas Em anos Quem disse Que eu ia compartilhar Ih, caralho Egoísta Cara, tem um barco Você está usando Não dá uma bala para ele Como assim, Michonne? O Rick não gosta disso Vamos para essa porta Abrir Com cuidado, hein? Mete a machetada Nessa porra Não dá, né? Ok, vamos para cá Máquina de cigarro Chuta ela Porra, a Maria está Bichinense Para cá tem mais alguma coisa O que que é isso? Uma suco de fruta Bota na bolsa Toda comida bem vinda Eles estão roubando Será que alguém mora aí, cara? Está aparecendo Alguém mora aí E foi embora Opa Será que está alguém Dentro, escondido Com medo? Não sei Pode ser uma criança Pode ser as crianças Palpite meu, cara Palpite meu São os filhos da garota Vamos Vamos falar Abre o armário Tem impressão Tem impressão que é uma criança Opa Não é criança Não é criança Porra nenhuma Eita Caralho Eita 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 Cacete Falei que tinha gente aí na região? Calma Eu sou Michonne E sou Pete Está nervosa, menina Deu merda Deu merda Eu não quero fazer isso Mas nós precisamos de essa coisa Então só Volte-se Tá, pode ficar dela mesmo Não tem problema Caralho Chegou o zumbi Vamos ajudar eles, cara Independente Nossa Belo movimento, Michonne Adorei Uau É Que Ih, errei Droga Droga Não morre não, Michonne Ah, não, cara Tem uma sequência Que você não pode errar Vamos lá Vamos lá De novo Não morre, Greg Vai, Michonne Manda o combo breaker agora Vai Pega ele com jeito Delícia de movimento Combo breaker Ah Brincou comigo Por que eu não estou fazendo certo? Porque tem o E E o Q E o E Será que tem que ser mais rápido? Deve ser Deve ser mais rápido É que é É que? What? É que? Ah, Michonne Ataque de furo agora Nessa porra, hein Vamos lá O que? Acho que eles estão mudando Toda hora Vamos lá agora Nossa Agora eu peguei o hit De um bom jeito Vamos pra direita Olé Bicho louco O que bonito Cortou a cabeça Agora ajuda ele, cara Isso Que delícia Agora você Michonne Os seus movimentos Fudidos, cara Praticamente uma ninja Nossa senhora Massacre Delícia Mais uma De novo Agora foi Pra valer Fechou o caixa Michonne Fechou o caixa Michonne Quanto dinheiro Certinho, Michonne? Cheio de ketchup Na cara Olha isso, cara Mas a bolsa é dela Porra Ah, vou pegar o saco Foda-se Eita Cacete de agulha Meu Deus do céu É, dá Essa mulher Não é deles Deu merda Juntou a galera aqui Ih, são eles Fudeu, cara Vai ter morte aqui, hein Cheio de AK-47 Mas a gente não está com ela Mas vamos ver Vamos ajudar O que está acontecendo? O que é isso? Bela maxilar Eu sei que o Sam aqui Não fez tudo isso Hum, fudeu Vamos ficar preso Que merda, cara Ih, são eles Foram eles Que mataram As pessoas do barco São os bandidos Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, cara Primeira parte do episódio 1 Do The Walking Dead Me, Sean Oh, my God I love you, Rick Se está gostando dessa série Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe teus comentários aí Do que você está achando Da série E é isso aí, meus irmãos Muito obrigado Até a próxima parte E um forte abraço E um forte abraço Obrigado.